Vamos cantar uma moda agora Eu não sei a letra dela Então vamos chamar dois baitola Pra nós ver as cinderelas Esse é o meu amigo Carlinhos e o Bola Eles gostam de tudo Mas não sabem jogar bola Se pudesse falar sacanagem Isso aí é muita coisa, né? Mas pode, filho Porque aqui o desafio é com esse cara aqui Bate bola dói, né? Não, bate bola não, pelo amor de Deus, velho Vamos fazer um bate bola Você vai gostar demais Vamos fazer um bate bola Você na frente e eu atrás Oh, as que não valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Henrique e Diego estão aqui com a gente Diego, Diego, Diego Você tem que dar o revo Diego, Diego Carlinhos e o Bola Você vai dar o botãozinho Carlinhos, Carlinhos Hoje você vai me dar O quê? Vai me dar o seu botão O quê? Eu tenho o quê? Pare, pare, não brinque Senão eu como o Diego e também o Henrique Como é que vocês começaram na música, irmão? Eu vim de família, né? Meu avô foi maestro Meu pai foi músico Então eu não tinha por onde escapar mesmo Não queria estudar, né? O único que não estudou na minha família e deu certo na música foi eu A mãe falou estudo O burro entendeu estúdio Mas sempre mexeram com sertanejo Eu vim de uma família de samba, né? Minha avó era presidente da escola de samba Eu ia falar uma trouxa Faz o dedinho assim Puxava a escola de samba junto com o meu pai Aí sim, hein? Dá uma puxadinha pra nós Pode puxar? Explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo Essa cidade explode Ei, que beleza Tô com medo Do Henrique e Diego Se eles mexer muito comigo Vou acabar atacando E o dois dedos Faz uma música então Agora zoando aí o bola, o pano Não, faz isso que vai Vai lá, vai lá Carlinhos é meu amigo Meu amigo, ele é Só tem um probleminha Ele não gosta de mulher Eu sou o seu amigo Eu já dormi na rua Não gosto de mulher Pergunta lá pra cima Você dormiu na rua É um cara inteligente Pegou a mulher dele Aquela vaca sem os dedos Ela tinha esse problema Esse problema pra resolver Não tinha dente comprido E nada pra atrapalhar o... O lamber Você vai ser muito rápido Entre sai sem arranhar Entre sai sem arranhar É boca de veludo E a babajuda Ouça O melhor boquete que tem nesse mundo É boquete de velho Vocês trouxeram o celular? Posso dar uma olhada? Nem a pau, Juvenal Por que não? Se não deixa eu pegar o celular Se não deixa eu pegar o celular É porque tá traindo Tá mentindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo Outra alguém Se não deixa eu pegar o celular É porque tá traindo Tá mentindo Alguma coisa tem Essa música não dava trabalho pra mim antes Agora tá dando trabalho Tá dando trabalho? Por que? Porque os amigos ligam, né? Fecha da p*** Você sempre pensa nessa música, rapaz Lazarefa Só tem musicão, né, velho? Impressionante É só música legal Mesmo o povo desconfiando muito Da gente Porque no começo de carreira Ah, não vai dar certo Ah, mas sempre tem, né? Quando falava que não vai dar certo Ah, então vocês vão se ferrar um dia E não deu outro O importante é sempre ter um empresário Alguém bom por perto O importante é que o colo Você acertou e deu certo Deu certo Ele faz até o vibrato Ah, é, aquilo aqui não é fraco, não Vamos fazer mais uma dele Só pra dar uma mudada Vamos, vamos, vamos Era noite lá em casa Eu mais e o meu amor Eu querendo enganhar Ela assistia o jogo Foi quando Deus me ouviu E a televisão pifou Eu fui tentar consertar Foi aí que o pau torou Virei a TV pra trás Tentando resolver Tinha três tabus grudados Cabo A, o B e o C Mudei tudo de lugar Só pra ver no que ia dar Foi quando o trem estourou E o cabo C começou a queimar O cabo C tá queimando O cabo C tá queimando Meu amor, vem me ajudar O cabo C tá queimando Como é que vocês estão de show fora do país? Graças a Deus aí com o sucesso que foi a Suíte 14 Essa arrebentou mesmo A gente pôde aí não só divulgar o nosso trabalho no Brasil Mas como fora E o suíte 14 é o número da suíte E olha quantas pessoas tinha dentro Vai, vai, né? Já aconteceu Já passou de 30 Eita, porra! Era uma suíte Era um bordel Vamos falar o nome de quem tava agora Por favor Se tinha muita mulher conhecida E também cantou Tinha um monte de amigo apresentador E jogador Eu sou solteiro, não falo nada Porque são meus aliados Mas eu não vou entregar um por um Só vou falar que são casados Não goela os outros, não Tinha um rapaz no programa Que se apaixonou por uma garota de programa Não vou falar o nome dele Nem tampouco é Alex Mas eu sei que ele deu de presente Pra prostituta um Rolex Eu não vou falar Pegue o final e tenta rimar Veve o integrante que não tá mais aqui Tente rimar o nome dele Que termina com A Quebrou o pé, inclusive Você lembra? Atravessando a pontinha lá do Depão Na verdade, meu Aí falou, caiu na rua Vai, torceu na rua Aí eu fui lá O Coiso veio aqui Ficou imitando Torceu o pé no negócio E era casado na época Vou fazer um desafio agora O que você escuta? Carro, moto, mulher? Mulher, né, cara? Vai, então mulher, vambora Vamos falar então Da Nicole Baus Quem já saiu do pânico Vou chupar vários p***es A Debbie Ross Já saiu a namorar Tem a Aline Mineiro Tem a Aline Riscado Elas tão namorando Mas trair não é pecado E também a Baianinha A Gaga Credo, irmão Ela não tá solteira Mas tá pegando um ex-BBB Se ele não aguenta Nós junta, nós quatro Nós todos f***es É, nós f***es Juta tudo o paniquete E as Baianinhas Nós f***es É só conversar direito Que essa noite Todo mundo f***a direito Quem que você teria vontade De pegar? A Aline Rui Barbosa Mas você é bobão, Aline, né? Essa aí Tá namorando O meu amiguinho Marquezine tá solteiro Mulher do meu patrão De tudo assunto Teu amigo Se eu vou tomar no botão Conta pra nós As novidades Que nós quer saber Ela não tá livre Meu amigo Nós vai se f***a Ele, 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 ele Eu tenho moral De chegar junto Até o Neymar pegou Ele, 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 ele Ele, 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 ele Se o Neymar pegou Você nunca mais vai pegar seu bobo Vocês gravaram um clipe com o Neymar também? É uma honra Ou ele já participou tanto clipe Que não tem mais graça? Tem que ser honesto O cara deu um empurrão de amigo Deu um empurrão de amigo, então Toma isso aí Calma, toma isso aí Entendi Vai lá, põe pra dentro E pôs pra dentro, então? Várias vezes, juntos Eu já bati figurinha com ele, era um, dois, três, pinho, louco. Hoje em dia a gente já não faz mais essa situação, né? Verdade. Eles têm um show, eles estão com horário, eles têm que ir embora. Onde é o show? Campinas. Campinas é bom. As mulheres sobram de galho, sobram todas as mulheres, porque os homens não dão trabalho. Eles não pegam a mulher porque eles também gostam de c******. O programa só vai passar no domingo que vem. Se não, vocês iam apaiar. Henrique e Diego, sensacional. Obrigado, seus avalos. Hoje a festa lá em casa, só eu e você. Taca, taca, só pra ver você descer. Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão. Que ela fica louca, louquinha, perde a razão. Ela fica louca, louquinha, perde o botão.